Bom, c'est parti. Les articles en français. Como eu falei, você não precisa se afligir, porque às vezes, assim, bastou a gente ver um nome que lembra algum pouco gramática, as pessoas já ficam com medo. Só que eu realmente quis fazer essa aula para te mostrar como isso é uma coisa do dia a dia que você precisa dominar e que você não precisa ficar com medo para dominar. Que ativando o seu francês, você vai muito mais longe. Alors, c'est parti. Olha só. Que raios são esses articles? Sem estresse, isso é algo simples. E aí, sabe aquelas palavrinhas bem curtinhas que a gente costuma usar para falar, que a gente usa para falar das coisas ou das pessoas? Para determinar as coisas das pessoas? Espera aí que eu vou te mostrar. Les articles indéfinis. A gente vai começar com esses daqui. E eu sei que para alguns eu parece fácil, para outros eu parece difícil e para a maioria das pessoas você faria isso da forma errada. Você faria uma tonelada de exercícios, estudaria gramática e não faria mais nada com esse conteúdo. E o importante mesmo é que você aprenda e descubra como ativar o seu francês. Como colocar em prática aquilo que você aprende para que você não esqueça mais. Afinal de contas, a gente tem uma vida corrida. Eu tenho certeza que você também tem. Com mil coisas na cabeça. E se você espera um milagre para lembrar do seu francês, esse milagre não vai acontecer. Então, como é que a gente faz para fazer esse francês être vivant, ser vivo? Vamos lá. Existem dois tipos de artigos e a gente vai começar com articles indéfinis. Sim, você já percebeu. Articles e artigos são a mesma coisa. Para aquele pessoal que gostava de aula de português, já se ligou do que eu estou falando. Para quem odiava aula de português, relaxa. Olha só, vamos começar com esses exemplos em francês mesmo. Se você está aqui no Insta, só está me ouvindo. Então, aí você vai poder ouvir e tentar adivinhar o que eu escrevi. Mas se você está no YouTube, você está conseguindo acompanhar com mais detalhes. Dans ma ville, il y a. Esse dans ma ville significa na minha cidade. Repete comigo. Dans ma ville, dans ma ville, il y a, dans ma ville, il y a. Então, vamos conversar sobre o que temos em nossa cidade. Dans ma ville, il y a une maison. Une maison. Un château. Des rues. Então, dans ma ville, il y a une maison. Un château. E des rues. Então, o que é que significa isso? O Davi falou que estava estudando exatamente isso hoje. Então, bora entender. Quando eu falo une maison, un château, des rues, se eu te perguntar qual casa, quelle maison, quel château, quelle rue, na sua resposta, un château, une maison, des rues, eu não sei qual é a casa, qual é o castelo e quais são as ruas. Na verdade, isso significa exatamente esses pontos que eu coloquei. une maison, uma casa, un château, um castelo, des rues, ruas. Só que, olha só, esses três pontos aqui são indefinidos. Olha só, por que é indefinido? Eu não sei de uma forma definida, de uma forma clara, precisa, qual castelo, qual casa e quais ruas. Eu só sei que tem um castelo, uma casa e algumas ruas, umas ruas. Tem um ponto positivo nessa história. Você reparou que eu te mostrei? Três. E aí, a gente vai precisar, sim, fazer um ajuste de pronúncia, pronunciación, mas a gente também percebe que são só três palavrinhas aqui para os artigos indefinidos. E por que eu estou falando que é um ponto positivo? Porque em português, você vai ter masculino, singular, masculino, plural, feminino, singular e feminino, plural. São quatro. Quer uma prova disso? Um castelo, uma rua, uma casa, uns castelos, umas casas. A gente tem quatro palavras em português. En français, nous en avons trois. Então, em francês, a gente tem apenas três palavrinhas que demonstram se eu estou falando de algo definido ou indefinido. Essa palavrinha me ajuda a perceber se eu também estou falando no singular ou no plural, no feminino ou no masculino. Então, nada mais, nada menos do que esta historinha de artigos definidos e artigos indefinidos me mostram se eu estou falando de uma única coisa ou de várias, se eu sei precisamente qual é essa coisa ou se eu estou falando de uma forma mais vaga. A gente faz isso em português. Ah, tem um homem. Que homem? Tipo, a pessoa perguntaria para você que ela ama. Sabe? Então, vamos lá. a gente ainda tem um ponto importante aqui que é um ponto de pronúncia. Você viu que eu coloquei aqui pronunciación. E esse é um erro que quem é brasileiro costuma fazer. Vocês costumam querer não só quem é brasileiro, quem fala português, tá? E até espanhol. Vocês querem pronunciar todas as letras, só que em francês a gente não fala tudinho. Então, você não pode falar esse N no final. Você tem que deixar sua boca aberta. A gente faz sim um som nasal, mas eu não posso formar o N. Eu não posso chegar a formar esse N. O que seria eu formar o N? Eu falar un. Mas isso vai soar como feminino. Então, eu tenho que falar an, an. Olha a minha boca. Vou exagerar de propósito para você perceber o quanto a minha boca vai ficar aberta. An, 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 an. Então, sempre que for masculino, sim, você vai fazer um som anasalado, mas você não vai fechar a boca. Tá bom? Então, eu pus aqui. An, a gente usa no masculino singular quando nós não queremos especificar qual é. Ou seja, é indefinido, é indeterminado, é indefinido, não é indeterminado. E a gente não pode formar esse N aqui no final. An, 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 an. Então, eu deixo minha boca aberta. Você poderia pensar de várias formas. Tipo, põe uma caneta assim, an, an. A caneta não pode cair, vai sem tensão. Mas, principalmente, a gente vai entender na relação, na contraposição com o outro. O segundo é une. Une. A gente usa essa palavrinha no feminino singular quando a gente também não quer especificar qual é. Bravo, Ju Santos, que tá repetindo. mas a gente precisa obrigatoriamente no une, no feminino, pronunciar o N. Cuidado, porque a gente não fala o E no final, mas vai falar o N, tá bom? Então, a gente fala une, une. Olha a diferença. Se eu pudesse ter uma câmera dentro da minha boca, você veria que minha língua encosta no céu da boca para formar o N. Une, une. Qual a diferença? Olha o masculino. Un. Un. Feminine. Une. Masculine. Un. 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 A diferença também está na letra U, que eu vou pronunciar mais pontuda para fazer o feminino. Un. 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 Eu masculino. Un. 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 Ok? Un e une. E no plural, ficou baba, porque só tem um. Então, ao invés de eu ter que falar uns ou umas, eu vou simplesmente falar D. Ficou simples. Aqui você não vai nem falar o S. Só vai pronunciar esse S se você for fazer o que a gente chama de liaison, que eu grudo uma palavra com outra quando a primeira palavra termina com um consoante como D ou e a segunda começa com uma vogal. Por exemplo, amigos. Em português, a gente não usa artigo nenhum, mas em francês, eu preciso usar algum artigo. Eu vou falar uns amigos, umas amigas, dez amigos. Eu não sei quais amigos, mas eu sei que são amigos aí, que existem por aí. E aí eu faço a liaison. Des amis. Des amis. Des amis. E se for uma palavra que começa com uma consoante, você vai repetir avec moi, você vai repetir comigo. Por exemplo, umas ruas. D. Rue. D. Rue. D. Rue. Aí eu não falo S. Mas você percebeu que o som é sempre aberto. é D. D. Então, recapitulando. Un, deixa a boca aberta. Une, forma o N e o U é pontudo. E D serve tanto para feminino quanto para masculino. Toujours au pluriel. Como que a gente ativa um francês? Como que realmente você tem certeza que você não vai esquecer isso te mostrando que você precisa, é claro, mettre en pratique. Então, dá uma olhadinha para o lado, o en face de toi, en face é na frente. É côté, é do seu lado. Tanto mais que o lado você quer olhar, não importa hoje se é direita, se é esquerda, você é que resolve o que você quer fazer da sua vida. Mas, olhe para o seu lado e tente me dizer algumas coisas que você está vendo sem ser específico. Ou seja, ao invés de falar a porta, eu diria uma porta. Como que eu falo isso em francês? No meu caso, eu vejo uma porta. Então, une porte, une chaise. Estou falando, mas eu queria que você escrevesse aí, deixa de preguiça. Bora escrever un ver. Olha a minha boca aberta, estou exagerando para você perceber. Un ver. Principalmente quem é mais iniciante faz muito esse erro, tá? De falar un ver, não é un ver, é un ver. É um som anasalado. Un stylo. Un stylo. Um microfone. Um livro. Um livro. Um livro. Uma lampe. Uma lampe. Um ordem. Uma caméra. Um porto. Maria do mundo. Um café. Três bem. Um café. Umnational. Um国. Um livable. Umанный. Um mang percussion. Umomnio.